CYD dois três três, noventa e três vírgula sete megahertz. Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Avenida Almirante Barroso sete três cinco, Belém, Pará, Amazônia, Brasil. A partir de agora, a Cultura FM apresenta Jornal da Manhã. Tudo o que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo, você ouve agora, no Jornal da Manhã. Juiz Sérgio Moro dá prazo de quarenta e oito horas para ex- presidente Lula apresentar recibos de aluguel de apartamento em São Paulo. Tribunal de Justiça faz ações de combate ao abuso sexual infantil nas comunidades escolares da rede pública municipal. Nos destaques da economia, elevação dos impostos do PIS, COFINS deve gerar aumento de preços de produtos. E agência internacional que avalia risco dos países alerta para rebaixamento do Brasil caso reforma da Previdência seja adiada. Por conta das obras de prolongamento da Avenida João Paulo II, o viaduto do coqueiro é interditado parcialmente em duas etapas. A nova opção de escoamento do tráfego na capital paraense deve ser inaugurada em dezembro deste ano. Sírio dos mil dezessete, hoje é a vez dos ciclistas e dos jovens homenagearem Nossa Senhora de Nazaré. De manhã tem a ciclo Romaria e a tarde tem a Romaria da Juventude. E no esporte pela série B Pai Sandu empata em Belém. Confira as dicas de cinema para este fim de semana. Não perca os detalhes do Drops e Rasgum que faz o aquecimento para o festival que acontece em novembro. E ainda a feira literária do Pará dos mil e dezessete começa neste sábado e traz como escritora homenageada Linda Norcelina. São sete horas um minuto em Belém, muito bom dia pra você que nos acompanha aqui na Cultura FM hoje sábado quatorze de outubro de dois mil e dezessete aqui ao meu lado Yolanda Kinochita, bom dia Yolanda. Bom dia Marcos Aleixo, bom dia também pra você ligado aqui na Cultura FM começa agora o Jornal da Manhã ao vivo na sua noventa e três vírgula sete e também no portal cultura ponto com ponto BR. Jornal da Manhã, você é o primeiro a saber. Política em Foco. Ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem um prazo de quarenta e oito horas para apresentar recibos de aluguel de apartamento em São Paulo. A determinação é do juiz federal Sérgio Moro, a repórter Lúcia Agstrom da agência Rádio Web traz as informações. O juiz Sérgio Moro deu para a defesa do ex-presidente Lula o prazo de quarenta e oito horas para apresentar recibos de aluguel de um apartamento em São Bernardo do Campo. O imóvel era vizinho ao de Lula e pertence ao empresário Glaucus da Costa Marques. O Ministério Público Federal acusa o ex-presidente de ter comprado o apartamento com dinheiro de propina vindo de contratos com a Petrobras. Lula nega irregularidades e defende que os pagamentos constam nas declarações de imposto de renda dele e de Costa Marques. O juiz achou desnecessário fazer uma audiência formal para entrega dos documentos. os recibos deverão ser levados até a Secretaria da Justiça em Curitiba. Agência Rádio Web com informações de Curitiba, Lúcia Agstrom. Jornal da Manhã, informação na sua sintonia. Tribunal de Justiça do Pará intensifica ações de combate ao abuso sexual infantil em comunidades escolares da rede pública municipal. Por meio do projeto Minha Escola, Meu Refúgio, profissionais da educação são capacitados para identificar os primeiros sinais de abuso sexual. Os detalhes na reportagem de Joana Merlo. Mudança de comportamento em casa, baixo rendimento escolar, a agressividade. São alguns sinais que podem denunciar quando uma criança ou adolescente passam por situações de abuso ou violência sexual. Crime que Dalila Conceição, mãe solteira, busca proteger os três filhos. Porque tanto é que eu sou pai e mãe, então eu tô atento em tudo que meus filhos fazem. Pra onde eles vão acompanhando o passo deles? Se vão pra bola, eu tô acompanhando, se virem pra escola. O meu mais velho que tem onze anos, que ele é especial, ele não aceita que eu traga ele de jeito nenhum pra escola. Aí eu digo, enquanto tu for de menor, eu vou tá te acompanhando. Para ajudar pais, professores e gestores de escolas a identificar sinais de abuso sexual infantil, o Tribunal de Justiça do Pará criou o projeto Minha Escola, meu refúgio. Nesta sexta-feira, a ação visitou a comunidade da Escola Municipal Rótari, no bairro da Condor, onde a pedagoga Deise Costa relatou um caso de abuso sexual de uma aluna denunciado pela própria mãe. Nesse caso, essa aluna foi desde o ano passado, a mãe procurou a escola pra dizer que o pai tava causando violência nas duas filhas e aí desde então nós fomos acompanhando, o pai fugiu, enfim, mas a criança desde o ano passado vem apresentando essa mudança de comportamento, pouca evolução na aprendizagem, a gente tem tentado articular com conselho tutelar, psicólogos e a percepção da mãe, porque a mãe acha que a culpa foi das crianças. Então lidar com tudo isso no dia a dia tem sido uma experiência muito complicada, mas a gente vem avançando, né? A coordenação da escola, a direção vem nos dando esse apoio e a criança aos poucos tá conseguindo já mostrar alguma evolução, mas tem sido bem lento esse processo. Segundo a Deise, esse foi só um exemplo de violência sexual contra crianças e adolescentes no ambiente escolar. Ela destaca que a orientação e formação de professores são necessárias para lidar com essa realidade. O profissional precisa tá mais qualificado pra conseguir dar conta de identificar casos como esse e um outro ponto que a gente precisa destacar é a necessidade de uma equipe multidisciplinar dentro da escola, a presença de um assistente social, a presença de um psicólogo certamente trariam mais resultados pra esse trabalho mais minucioso que a gente precisa, né? Mas exemplos como esse, um trabalho em rede, juntando, né? A promotoria e outros órgãos pra que a gente consiga tá visualizando isso já é um novo horizonte, já é um caminho que começa a se abrir pra essa ampliação. De acordo com a juíza Mônica Maciel, do Tribunal de Justiça do Pará, desde o início do projeto em dois mil e quatorze, mais de vinte escolas já receberam o trabalho de prevenção e repreensão da equipe da vara de crimes contra a criança, um trabalho que conta com apoio de psicólogos e assistentes sociais. Buscamos a parceria das escolas, foi muito bem recebido porque os professores muitas vezes precisam desse apoio, desse auxílio como mencionado, de como agir e às vezes até fica um pouco temeroso nesse momento quando eles vão ter que indicar algum agressor no ambiente da família, seja violência física ou sexual ou psicológica, ele precisa ter essa parceria e os resultados têm sido assim positivos a partir daí, porque as consequências são prejudiciais e muitas vezes irreversíveis. Quanto antes nós identificarmos esses sinais de violência, pudermos estender as mãos dessas vítimas, mais fácil vai ser possível reverter, mais viável será a reversão dessas consequências. Na próxima sexta-feira é a vez da creche Santo Antônio Maria Zacaria, do bairro do Marizal, a receber a visita do projeto. A ação contará com a presença de membros da creche Sorena e do projeto social Cantinho São Rafael. Joana Melo, Rede Cultura de Rádio. Jornal da Manhã, economia e finanças. Elevação dos impostos do Piscofins deve gerar aumento de preços de produtos, confira na reportagem de Tatiana de Souza da Agência Rádio Web. O governo federal pode editar uma medida provisória para aumentar alíquotas do Piscofins. A decisão visa compensar as perdas de arrecadação a partir da exclusão do ICMS da base de cálculo por decisão do Supremo Tribunal Federal. O ministro da Fazenda Henrique Meirelles confirmou estudos nesse sentido, mas ainda não há percentuais estipulados. Empresários protestam contra a decisão e já avisam que a elevação de impostos será repassada aos preços dos produtos. O pesquisador da Fundação de Economia e Estatística do Rio Grande do Sul, Augusto Pinho de Bem, explica que ainda é cedo para saber quais setores serão mais impactados pela medida caso ela aconteça, mas alerta que sem dúvida a conta deve chegar ao bolso do consumidor final. Primeiro vai verificar quais serão aqueles setores e produtos que serão atingidos pelo aumento da alíquota, dependendo da conjuntura de cada setor, das características de cada setor, tanto pelo maior grau de essencialidade do produto, o que a gente chama de elasticidade do produto, quanto mais inelástico, mais a probabilidade desses preços se aumentarem, e também questões de concorrência e de mercado, mas a maior probabilidade é que sim, essas perdas venham a ser compensadas, aliás, esse aumento de alíquota veio a ser compensado com o aumento no valor do produto final. Empresários argumentam que o aumento de tributos pode atrapalhar na retomada de geração de empregos e da economia do país. Com a decisão do Supremo Tribunal Federal, o governo perde entre vinte e cinquenta bilhões de reais em arrecadação por ano. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Tatiane de Souza. Cotações do dia. Vamos aos indicadores econômicos do dia com Ana Tereza Brasil. O Ibovespa, principal índice da Bolsa Paulista, fechou em alta de zero vírgula quarenta e três por cento, a setenta e seis mil seiscentos e cinquenta e nove pontos. O dólar comercial em queda está cotado a três reais e quatorze. O euro em alta, custa hoje três reais e setenta e um centavos e o grama do ouro vale hoje cento e trinta e dois reais. Ana Tereza Brasil para a Rede Cultura de Rádio. Sete horas dez minutos, sete dez em Belém. A seguir, no Jornal da Manhã. Agência Internacional que avalia risco dos países alerta para rebaixamento do Brasil caso reforma da Previdência seja adiada e ainda por conta das obras de prolongamento da Avenida João Paulo II, viaduto do Coqueiro, é interditado parcialmente em duas etapas. Daqui a pouco aqui na Rede Cultura de Rádio a gente volta já. Jornal da Manhã, você é o primeiro a saber. Minuto da Justiça. Meu nome é Paminonda Gustavo, nós vamos falar hoje das viagens com criança, adolescente, internacional. Ele é mais empavulado, compadre M. Nesito tava doido, doido, doido. A filha dele se se juntou com um cara lá dos Estados Unidos, lá tinha colovaca, não sei pra onde, né? Eu digo que você já providenciou o negócio da autorização. Que autorização? Digo, a autorização é viagem, viagem internacional, negócio sério. Você tem que ter autorização, inclusive, de criança e adolescente, de zero a dezessete anos. Se viajar só um pai, precisa autorização do outro. Se viajar com uma outra pessoa, precisa autorização dos pais. Não vão me deixar isto pra última hora, que é vocês não vão embarcar. Então, procure as varas da infância e aventura e o fórum do interior, que é vocês vão resolver essas viagens internacional. Meu nome é Paminonda Gustavo e este é o Escuta a Mãe, o meu recado, um programa do Poder Judiciário do Estado do Pará. Milton Nascimento, na turnê Sementes da Terra. Participações a Milton de Holanda e Conceição Evaristo. Show de abertura, Natália Matos e Chico Salém. Olivar Barreto, no show de encerramento. Dia catorze de outubro, sábado, a partir das sete da noite, no Hangar. Informações, nove oito 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 um cinco dois zero dois. Apoio, cultura, rede de comunicação. Estamos apresentando Jornal da Manhã. Para concluir as obras da João Paulo, o trânsito no viaduto do Poqueiro vai mudar. Veja, de dezesseis a vinte e seis de outubro, da meia noite, às três da tarde, quem vai de Belém pra Cidade Nova, passa do viaduto e pega o primeiro retorno. Quem vai da Cidade Nova pra Marituba, sobe o viaduto e acessa BR. Após as três, o viaduto é liberado no sentido Belém, Cidade Nova. Da Cidade Nova pra Marituba, o acesso é pela BR, com retorno no Metropolitano. Governo do Pará. Pacha no Chucupi. Não, John. É Pato no Chucupi. Ok, ok. Pacha no Chucupi. Tá cruel, John. Em novembro, gente do mundo todo vai falar a mesma língua em Belém. Aguarde. Ler é uma viagem incrível e muito mais gente pode embarcar nessa viagem. Leia e compartilhe. Doe o livro que você já leu pra que alguém leia também. Faça sua doação na sede da cultura, rede de comunicação, Avenida Almirante Barroso, sete três cinco. Pra saber mais, acesse PA ponto gov ponto BR barra leitura. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã, previsão do tempo. De acordo com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade Arcemas, a amanecer de céu claro tendendo a parcialmente nublado pela manhã na região metropolitana de Belém. Ao longo da tarde, a umidade vinda do oceano ajudará no aumento da quantidade de nuvens deixando o céu nublado e a previsão de pancadas de chuvas. Noite de tempo bom. Temperatura máxima de trinta e três e mínima de vinte e quatro graus. No Nordeste Paraense, manhã com céu claro, no decorrer da tarde, céu variando de parcialmente nublado a nublado, com ocorrência de chuvas fracas e isoladas. Noite com céu parcialmente nublado, temperatura máxima de trinta e três e mínima de vinte e quatro graus. Na ilha do Marajó, manhã deste sábado com o sol brilhando forte. No período da tarde, predomínio de céu parcialmente nublado, com ocorrência de pancadas, de chuvas podendo vir acompanhadas de trovoadas isoladas. Noite de tempo bom, temperatura mínima de vinte e sete e máxima de trinta e dois graus. Sete horas quatorze minutos, sete quatorze. Jornal da Manhã. Agência internacional que avalia risco dos países alerta para rebaixamento do Brasil, caso reforma da Previdência seja adiada. O repórter João Paulo Machado tem as informações. A agência de classificação de risco Standard Impulse emitiu um alerta nesta sexta-feira, afirmando que a nota soberana do Brasil pode ser rebaixada, caso a reforma da Previdência não seja aprovada em tempo hábil, para dar algum respiro ao próximo governo. A informação foi divulgada pelo jornal O Estado de São Paulo. A notícia foi recebida pela área econômica do governo federal como mais um reforço ao discurso de que a reforma é essencial para o equilíbrio do país. Na quinta-feira o ministro da Fazenda Henrique Meireles afirmou que caso as reformas propostas pelo governo sejam aprovadas e principalmente a da Previdência, o país ao invés de retroceder pode ter um crescimento do PIB, a soma de todos os bens e serviços produzidos no país de até quatro por cento em um horizonte de tempo de quatro anos. Isso evidentemente depende de aprovação, não só das reformas macroeconômicas, por exemplo, a reforma da Previdência, como mencionamos, a reforma tributária, que é muito importante, simplificando o sistema tributário brasileiro, isso é da maior importância, como também toda a série de reformas microeconômicas. Algumas delas já foram aprovadas, como por exemplo, a taxa de longo prazo por BNDES. É possível, sim, que no futuro o Brasil possa crescer a esse tipo de taxa no universo aí de poucos anos. O ministro ressaltou que caso a reforma não seja aprovada no governo do presidente Michel Temer, a proposta terá de ser levada adiante através do próximo governo, caso contrário, a sociedade será penalizada. Se não houver a aprovação das medidas necessárias e se em algum momento o orçamento e as despesas públicas violarem a regra do teto, os mecanismos são autocorretivos, isto é, existe então o corte de novas isenções, subsídios, paralisação de qualquer aumento de contratação ou de salários. Ainda de acordo com Meireles, as reformas estruturais que estão sendo realizadas no Brasil estão tornando a economia mais resistente e, portanto, com mais condições de enfrentar eventuais turbulências na economia global. Reportagem, João Paulo Machado. Jornal da Manhã, você é o primeiro a saber. Cultura, ciência e tecnologia. Centro de Ciências e Planetário da Universidade do Estado do Pará é o único da Amazônia. O espaço é considerado um dos mais visitados do país pelo Ministério da Cultura, confirando o comentário de hoje da jornalista Ivana Oliveira na cultura, ciência e tecnologia. Cultura, ciência e tecnologia com Ivana Oliveira. Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. Hoje, nossa coluna traz novidades sobre o planetário do Pará, da Universidade do Estado. Ele está entre os cem museus mais visitados do Brasil, junto com o Museu Geude e o Museu Municipal de Marabá. Os dados são do ano passado, mas foram divulgados esta semana. A pesquisa é feita pelo Ministério da Cultura, que reúne os resultados do formulário de visitação anual, preenchido em todos os museus do país. As respostas foram verificadas e as instituições passaram por uma análise da equipe técnica do Cadastro Nacional de Museus, que checou se elas constavam na base de dados. O Centro de Ciências e Planetário da Universidade Estadual do Pará tem diversos espaços temáticos para aproximar os visitantes da ciência. O objetivo final é o ensino lúdico da matemática, física, química, da biologia, geologia e da astronomia. O planetário é o único na Amazônia e se mostra uma das mais completas e eficazes ferramentas de ensino, porque lida com os sentidos visual, auditivo e emocional. Tudo isso num ambiente imersivo de projeções. Desde maio, a cúpula do planetário reabriu e podemos ver o céu com riquezas de detalhes. Essa cúpula pode receber 105 pessoas em poltronas inclináveis para sessões de projeção dos fenômenos da astronomia. Uma empresa alemã atualizou o sistema operacional de projeção e capacitou os profissionais do planetário. O sistema atual tem novas possibilidades de operação, interface, formas de visualização e ainda é capaz de simular movimentos celestes diários, movimentos anuais, polares e até mostrar pra gente como o céu estava em datas do passado e como vai estar no futuro. As escolas públicas podem agendar visitas na cúpula e no centro de ciências gratuitamente. Mas esse agendamento só é feito por e-mail. Anote aí. Agenda ponto planetário arroba gmail ponto com ou presencialmente com ofício. O público em geral não precisa agendar a visita e terá preferencialmente como opção as sessões na cúpula aos sábados quatro e cinco da tarde. Durante a semana a meia entrada custa cinco reais e a inteira dez. Aos sábados anote aí a meia custa dois e cinquenta e a inteira cinco. O centro de ciências e planetário fica na avenida Augusto Montenegro no quilômetro três e é uma visita imperdível. Bom dia a todos e até semana que vem. Cultura, ciência e tecnologia. Sete horas, sete horas, vinte minutos, sete e vinte, Belém. Síndio de Nazaré, emoção que move a cultura. Hoje é a vez dos ciclistas e dos jovens homenagearem Nossa Senhora de Nazaré. Agora pela manhã, cerca de dez mil devotos participam da ciclo Romaria. Pois é, Alex e a tarde, cerca de cinquenta mil fiéis caminham pelas ruas de Belém na Romaria da Juventude. Os detalhes vamos acompanhar na reportagem de Joana Mello. Desde o comecinho da manhã deste sábado, muitos devotos de Nossa Senhora de Nazaré já estão concentrados na Praça Santuário, de onde sai a ciclo Romaria, que vai reunir pelas ruas do centro de Belém cerca de dez mil ciclistas. O personal trainer Jorge Farias é um dos organizadores e conta como surgiu a homenagem das bikes à padroeira dos paraenses. Nós reunimos os ciclistas e começamos a fazer essa Romaria e nós começamos a fazer essa Romaria com poucos ciclistas, já que tem tantas homenagens e nós queremos que essa ciclo Romaria tivesse parte do calendário do Sérgio de Nazaré. E nós conseguimos, aí foi aumentando o número de pessoas, tem várias pessoas que vão fazer promessa, da minha parte, mais a motivação mesmo de participar, de estar em dando louvor aí a Nossa Senhora de Nazaré. Os ciclistas vão percorrer aproximadamente quatorze quilômetros em duas horas de pedaladas. Jorge Farias destaca o itinerário por onde a ciclo Romaria deve passar. Vamos sair da Basílica, da Senhora de Nazaré, vamos seguir a Magalhães Barata, dobrando na do Zé Bonifácio, os governadores do Zé Moncher, 9 de Janeiro, Antônio Barreto, Doca, Domingos Marreiro, Alcido Carcela, governadores do Zé Moncher novamente, doutor Moraes, presidente do Correia, gentil, 3 de maio, conselheiro, generalíssimo, caripunas, Quintino e a Vigila Nazaré, que volta a Basílica. Além da ciclo Romaria, hoje também tem homenagens dos jovens, é a Romaria da Juventude, que este ano vai sair do Santuário de Fátima, no bairro do Marco, em direção a Praça Santuário. O diretor de procissões do Sírio, Antônio Souza, fala um pouco mais sobre essas duas procissões, que integram as seis últimas homenagens da quinzena nazarena. Não, na realidade, são segmentos da sociedade que queriam homenagear a Nossa Senhora, foram solicitando, né, no caso do corredores da juventude e da ciclista justamente, né, devido a grande solicitação feita, aí a foi acatada pela igreja e foram feitas, as outras já são tradicionais, como é o caso do Recírio, isso já acontecia, que é o fechamento da festa da quinzena do Sírio. E ainda como parte das doze procissões oficiais, amanhã tem a Romaria das Crianças, que começa a partir das sete horas da manhã, na Praça Santuário de Nazaré. Joana Melo, Rede Cultura de Rádio. Sírio de Nazaré, emoção que move a cultura. Jornal da Manhã, informação na sua sintonia. Trânsito. Por conta das obras de prolongamento da Avenida João Paulo II, viaduto do Coqueiro, vai ser interditado parcialmente em duas etapas. A primeira interdição tem o período de dez dias e começa na próxima segunda-feira, dia dezesseis de outubro e vai até o dia vinte e seis deste mês e acontecerá de duas formas, de meia-noite às três da tarde no sentido Belém, Cidade Nova. Os motoristas deverão passar do viaduto e fazer o retorno na rodovia BR trezentos e dezesseis após a Unimed e entrar à direita para acessar a rodovia Mário Covas. Já quem vier da Cidade Nova em direção a Marituba poderá subir o viaduto normalmente que está com meia-pista liberada para acessar a BR trezentos e dezesseis. Já a partir das três da tarde o sentido do tráfego meia-pista liberada será invertido. Quem vier da Cidade Nova em direção a Marituba deverá pegar a BR trezentos e dezesseis em direção a Belém e fazer o retorno no semáforo localizado em frente ao hospital metropolitano. Quem estiver trafegando no sentido Belém Cidade Nova deverá subir o elevado normalmente. Na segunda fase que terá início em vinte e sete de outubro o acesso para os condutores que vierem de Belém em direção a Cidade Nova continuará sendo por meio do retorno na rodovia BR trezentos e dezesseis após a Unimed. Já o acesso de quem vem da Cidade Nova para Marituba poderá ser feito por meio do viaduto normalmente em todos os horários pois a quarta pétala implantada estará liberada para esse movimento seguindo dessa maneira até o dia seis de novembro. A partir do dia sete de novembro o viaduto estará totalmente liberado com todos os movimentos de retornos e acessos permitidos o que eliminará a mão dupla até então existente na terceira pétala dos movimentos. Cidade Nova Marituba e Belém Cidade Nova ou seja a nova pétala será usada por quem trafegar no sentido Cidade Nova para Marituba. O procedimento permitirá perdão a construção da quarta pétala do viaduto e a interligação da avenida ao sistema viário já existente. A informação divulgada no início desta semana foi tema de coletiva de imprensa nesta sexta-feira na sede do núcleo de gerenciamento de transporte metropolitano órgão do estado executor da obra. A obra da João Paulo segundo vai ajudar a desafogar o trânsito da avenida Almirante Barroso e da rodovia BR trezentos dezesseis. A previsão de entrega já é para dezembro deste ano. Sete horas vinte e seis minutos, sete vinte e seis. A seguir no Jornal da Manhã. Tem os destaques do esporte entre eles Pai Sandu empata em Belém pela série B. Daqui a pouco aqui na Rede Cultura de Rádio a gente volta já. ZYD dois três três noventa e três vírgula sete megahertz. Rádio Cultura FM. Uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Avenida Almirante Barroso sete três cinco. Belém, Pará, Amazônia, Brasil. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Tábua das Marés. Em Belém, Maré Baixa, três e vinte e seis da tarde. Maré Alta, oito e meia da noite. Em Bragança, Maré Baixa, meio de meia. Maré Alta, seis e cinquenta e seis da noite. Em Mosqueiro, Maré Baixa, duas e quinze da tarde. Maré Alta, sete e cinquenta e um da noite. Em Salinas, Marudá e Ogodual, Maré Baixa, dez e vinte e manhã. Maré Alta, quatro e vinte e seis da tarde. Fique sabendo o primeiro. Jornal da Manhã, de segunda a sábado, às sete da manhã, aqui na Cultura FM. Sete horas vinte e sete minutos, sete e vinte e sete. O assunto é cinema, cinema, o assunto é cinema. Agora você acompanha as dicas do Circuito Alternativo e Comercial com Augusto Pacheco no quadro cinema, o assunto é cinema. O assunto é cinema. Cinema, o assunto é cinema. Bom dia, ouvinte da Cultura FM. Eu sou Augusto Pacheco com o assunto é cinema para o Jornal da Manhã. O cinema brasileiro marca a presença neste fim de semana. No Circuito Alternativo, o destaque fica com um filme de cinema, documentário de Walter Carvalho sobre a construção e a linguagem cinematográfica. No longa, depoimento de Hector Babenco, Júlio Bressani, Rui Guerra, Ken Loos, Belatar, Gás Vançan e Lucrécia Martel. Um filme de cinema está em cartaz no Libra Luchardo HD, programa imperdível para os que curtem a sétima arte. No circuito comercial, vale conferir Entre Irmãs, o novo filme de Breno Silveira, o mesmo diretor de Gonzaga de pai para filho e dois filhos de Francisco. Com Landa Costa e Marjorie Esteano no elenco, Entre Irmãs narra o confronto entre mulheres e o cangaceiro Carcará no interior de Pernambuco nos anos de mil novecentos e trinta. Vá e veja esse filme. Faça o seu programa e curta a sétima arte. O assunto é cinema, volta no próximo sábado, com dicas do circuito comercial e alternativo. Cinema, o assunto é cinema. Dicas culturais. Feira Literária do Pará dos mil e dezessete começa neste sábado e traz como escritora homenageada Linda Norcelina. Recheada de bate-papos sobre literatura, feira também realiza o prêmio Foxy Empírio de literatura que reconhece jovens escritores paraenses. Ouça na reportagem de Brenda Freitas. A Feira Literária do Pará, Flipa, existe desde dois mil e catorze com o objetivo de popularizar o escritor produtor e formar leitores que se aproximem cada vez mais dos autores locais. Um membro do grupo de escritores do estado, Andrei Simões, destaca a importância do evento para a valorização da literatura paraense. Ela tem como intenção fomentar a literatura paraense. Então ela é um movimento independente, completamente feito realmente pela vontade de divulgar essa literatura no Pará, que é muito rica, muito ampla e tem muita gente nova fazendo coisa boa e a gente tenta resgatar. Deu muito certo porque é um evento extremamente informal, onde o escritor ele traz o seu livro, divulga e dá tudo certo, né? Porque é uma riqueza muito grande de obras, vai ter um livro pra você ler, gostar, com certeza. Realizada sempre no terceiro final de semana de outubro, a Flipa sempre procura construir uma programação que una diferentes linguagens. Com a escritora homenageada sendo Linda Norcelina, o diferencial da edição dois mil e dezessete da Flipa está nos eventos internos, além da abertura oficial, como explica Andrei Simões. Nós vamos ter alguns eventos, algumas palestras dentro da Flipa, então vai ter uma palestra de escritoras paraenses, produzem literatura aqui no Pará, vai ter uma palestra de blogueiros, influencers também, então o diferencial esse ano é que vão ter muitos eventos além da própria vida de livros e o mais legal assim que é a conversa entre os escritores, normalmente são bem visíveis, né? Com os leitores. A Flipa vai apresentar o prêmio Fox Imperial de Literatura dois mil e dezessete, que este ano é da estudante de direito Juliana Murakami Paixão. A autora, que é amante das palavras desde os nove anos de idade, conta a emoção de receber o prêmio. A partir dos dez, onze anos, eu comecei a desenvolver minhas próprias histórias originais e foi assim que começou a minha carreira na literatura, minha carreira amadora. Ganhar essa premiação não só me faz vitoriosa pra mim mesma, como pra diversas outras pessoas que acompanharam essa minha trajetória desde quando eu era criança. Então, foi um momento muito estarrecedor, esqueci em palavras, demorei até pra escrever uma homenagem a Fox Imperial, que foram as duas organizadoras dessa premiação junto com o Pagés, que é um grupo de escritores do Pará. A jovem escritora Juliana vai lançar na Flipa o seu primeiro livro e conta a expectativa. As expectativas estão muito altas pro lançamento, é o meu primogênito, eu tô muito feliz. O tema do livro é sobre literatura fantástica, não podia ser diferente depois de tantos anos ganhando inspiração nessas literaturas ocidentais, inclusive orientais também, e convido a todos a participar sábado e domingo na Flipa, na sua quarta edição, a Feira Literária do Pará, neste ano de 2017, que vai ocorrer na Fox e de Doutor Moraes. A Flipa 2017 começa hoje, logo mais às dez horas da manhã, na Fox, com um bate-papo sobre literatura feita por mulheres no Pará, e termina no domingo. Para ter acesso à programação completa, visite a página facebook.com barra Flipará. A livraria Fox fica na Travessa Doutor Moraes, entre Avenida Conselheiro Furtado e Rua dos Mundurucus. Brenda Freitas, Rede Cultura de Rádio. Estamos apresentando Jornal da Manhã. Sete horas trinta e três minutos, sete trinta e três. Esporte. Hora de falar de esporte aqui no Jornal da Manhã e entre os destaques, Pai Sandu empata em Belém pela série B, quem traz todos os detalhes do cenário esportivo paraense, é ele, Bruno Barbosa, bom dia, Bruno. Bom dia, Yolanda, bom dia, Marcos Aleixo, também você, ouvinte da Rádio Cultura, nós vamos falar do Pai Sandu, mas antes a gente começa o Jornal da Manhã, bloco de esporte falando do amadorismo. Momento do esporte amador. Hoje tem rodada da primeira Copa Dênis de futebol amador na cidade de Eldorado dos Carajás, região sudeste do Pará. Seis horas da tarde, Chapecoense e Castanheira. Em seguida, oito da noite, Bahia contra a equipe do RC Esporte Clube. A competição acontece sempre no campo municipal Valdir da Campo, no quilômetro dois. A primeira Copa Dênis de futebol amador é uma realização do departamento de esporte lazer da prefeitura de Eldorado dos Carajás. E ainda falando em amadorismo, o Pará vai participar da fase final da Copa Brasil de triatlon. Matéria de Manoel Alves. Onze triatletas paraenses estarão participando da fase final da Copa do Brasil de triatlon sprint que acontece neste domingo de manhã em Manaus, no Amazonas. Entre eles, o famoso Danilo Pimentel, que vai correr como atleta das Forças Armadas. Esta será a última prova de Danilo no Brasil antes dele viajar para o exterior. E depois dessa prova eu sigo pro Equador pra mais duas provas internacionais, uma o Campeonato Pan-Americano e uma outra Copa do Mundo válida também pelo ranking mundial no Equador. O presidente da Federação Paraense de Triatlon, Jorge Cruz, fala também a respeito dos outros dez paraenses que estarão participando dessa competição em Manaus. Manoel Alves para a Rede Cultura de Rádio. Sete horas e trinta e cinco minutos e na antivéspera do início do Campeonato Paraense da segunda divisão, o Pedreira foi impedido de participar. A equipe não conseguiu ficar em dias com a Confederação Brasileira de Futebol e com isso deixa a segundinha. Isso que foi informado na verdade no final da tarde de ontem. Sem o time de Mosqueiro, os clubes da chave a um não vão estrear amanhã como estava na tabela da FPF. A Federação Paraense de Futebol vai redefinir esses confrontos. Extra campo a parte a partida de abertura do Campeonato Paraense CL entre Carajás e Tiradentes amanhã nove e meia da manhã. Jogo no estádio Mamazão que é o antigo Dário Traguin lá em Olteiro. A tarde três jogos. No estádio Francisco Vasques, o Souza, tem Vila Rica e Tapajós no interior. Quatro da tarde tem Gavião KKTG e Paraense no estádiozinho Oliveira e Marabá e em Parauapebas tem o Parauapebas contra a equipe da Desportiva Jogo que acontece no estádio Rosenão lá em Parauapebas. Lembrando que todos esses jogos acontecem neste domingo. Giro pelo mundo da bola. Vamos falar de Brasileirão, Cruzeiro e Santos buscam aproximação do líder Corinthians. Felipe Esboril da Agência Rádio Web. A vigésima oitava rodada do Campeonato Brasileiro já começou no dia sete de outubro com a vitória do Cruzeiro sobre a Ponte Preta no Mineirão por dois a um. Neste final de semana a sequência continua com Vasco da Gama e Botafogo no Maracanã às sete da noite. Um pouco mais tarde às nove horas o São Paulo tenta sair da zona de rebaixamento ao enfrentar o Atlético Paranaense que é o décimo colocado no Pacaembu. No domingo os demais jogos. Fluminense e Havaí no Maracanã às cinco da tarde. O esporte recebe na ilha do retiro a equipe do Atlético Mineiro. O Atlético Goianiense recebe o Palmeiras que demitiu Cuca nesta sexta-feira. Alberto Valentim será o técnico do Verdão. A Chapecoense encara na Arena Condá a equipe do Flamengo. O Coritiba disputa três pontos no Couto Pereira com o Grêmio. Bahia e Corinthians se enfrentam na Fonte Nova às sete da noite. O Corinthians é o líder do Campeonato Brasileiro. Dez pontos à frente do Santos, o segundo colocado, cinquenta e oito contra quarenta e oito. E a equipe do Peixe encerra a rodada nesta segunda-feira no Pacaembu, enfrentando o Vitória da Bahia. Agência Rádio Baia B com informações do Campeonato Brasileiro, Felipe Esboriu. Jornal da Manhã. Vamos falar agora do Leão Azul Paraense. Depois de cumprir bem o seu papel, o Leãozinho encara a desportiva amanhã no estádio Mangueirão, pelas quartas de final do Campeonato Paraense de Futebol Sub-20. Os azulinos bateram o World Place nas oitavas de final por quatro a dois. A bola rola amanhã três e meia da tarde para esse duelo entre o Remo e a equipe do da desportiva lá de Marituba. Já na categoria feminino, adulto feminino, filho da glória do triunfo, enfrenta a forte equipe do Pinheirense, tradicional equipe do Pinheirense. Daqui a pouco o jogo que é nove e meia da manhã no estádio Baenão, jogo válido pela terceira rodada do estadual. As azulinas perderam na estreia para a equipe do Carajás por um a zero e golearam o Estrela na rodada passada sete a dois. Para essa partida o treinador azulino Rodrigo Machado não vai poder contar com a meio campista Lana, ela que segue entregue ao departamento médico, comandante do Leão, ainda tem dúvidas na escalação da equipe, ele não sabe quem vai entrar no lugar da armadora, a famosa Lana. E agora a gente fala do campeão dos campeões. Ontem teve rodada da série B e o Papão ficou no empate contra a equipe do CRB. Jogo ontem à noite na Curuzú, placar zeradinho, mas casa cheia. O retorno da Avalanche Bicolor às arquibancadas. Mais de treze mil pessoas no Caldeirão Bicolor nessa sexta-feira. A renda total foi de cento e noventa e nove mil e oitocentos e quarenta reais. Público pagante oito mil quatrocentos e sessenta e quatro sócios quatro mil cento e onze gratuidade de mil trezentos e setenta no total. Então treze mil novecentos e cinquenta e dois novecentos e cinquenta e dois pessoas presentes ontem no Leone das Sodré de Castro com um ponto que conquistou ou né? Tirando os dois que perdeu o Paissandu. O Paissandu chegou então a trinta e sete pontos nesta série B. É o décimo primeiro colocado. Agora o Babão pega uma sequência de duas partidas fora de casa. A primeira contra a equipe do Luverdense nessa terça-feira o jogo no estádio Passos da Ema lá em Lucas do Rio Verde interior do Mato Grosso. Depois tem a equipe do Londrina no sábado. Esporte é cultura. Agora é a vez do comentário de Edson Matoso. O empate bicolor e a mancada do Pedreira na segundinha agora no comentário de Edson Matoso. Bom dia Matoso. Amigos da cultura um grande abraço. Bom dia aí meu caro Bruno Barbosa e o amigo os amigos do Jornal da Manhã. Treze mil pessoas, mais de duzentos mil de renda, dezesseis mil ingressos colocados à venda, podemos considerar um grande público e uma boa renda dentro desse contexto. Reencontro da Fiel depois de bons resultados lá fora, mas não foi como se esperava ou como se alardeou ao longo da semana, alguns até achando isso é fantasia, não pode pensar assim que o futebol não é assim, vai ganhar, vai ganhar, é pra ganhar, todos querem ganhar, mas o time do Mazola, o CRB veio com o propósito claro de atrapalhar a vida do Paissandu e conseguiu, não deixou os picolos ganharem. Fomos zero a zero, a partida, o Paissandu esteve bem em vários momentos, foi um time de pegada, a torcida gostou, aplaudiu, mas não conseguiu vencer. Eu costumo dizer que o time do Paissandu está na faixa dos medianos, no grupo dos comuns da competição. Da mesma maneira como não acredito de forma nenhuma que vai cair, vejo com muita dificuldade subir por tudo que tá aí. Alguém pode dizer, pô, o cara tá torcendo contra, negativo, não foi eu que disse que o time é fraco, não foi eu que disse que era pra diretoria saber, não foi eu que foi lá no aeroporto, negativo. O torcedor do Paissandu não vinha de forma nenhuma satisfeito com a performance da equipe, que nos últimos jogos foi melhorando e jogou bem sim dentro do contexto, dentro da sua faixa de comum, quanto CRB. São jogadores, eles são todos iguais, com raríssimas exceções. Todo mundo costuma dizer que é difícil ganhar do Paissandu, o futebol do Pará aqui dentro, mas isso era antigamente, quando você tinha uma base extremamente regional, com jogadores identificados com a casa e quando via o gramado, dependência de estádio cheio, sabia que amanhã ia encontrar o vizinho, a comadre, na feira, no supermercado. Esses jogadores que vêm hoje pro futebol, a maior parte não tá nem aí. Raramente um ou outro fica, como o caso do Emerson. A maioria vai embora, não tem identificação com o clube, não tem identificação com a terra e por isso tem dificuldade em enfrentar aqui com a pressão do torcedor. Mas isso é um outro aspecto, é uma outra discussão. Na minha forma de entender a grande pressão que a diretoria do Paissandu deve ter é pra formar logo seu centro de treinamento e consequentemente começar a revelar valores pra colocar uma base daqui, não só do seu grupo de de do da base do Paissandu, mas do interior do estado, dos estados próximos, como sempre foi assim, sempre foi assim, nós revelamos. Mas olha, ou não me surpreendeu o empate, da mesma maneira como não vai me surpreender o Paissandu trazer três pontos lá de fora, tá certo? Repito, é da faixa dos comuns, o time do Paissandu e vejo com boas possibilidades de melhorar assim a sua posição. No campo regional a gente lamenta, o Pedreira não apresentou o documento em tempo hábil, em tempo hábil, consequentemente eh vetado, tá fora do campeonato para essa segunda divisão, não estreia domingo contra a turma rusa brasileira, é a grande expectativa da turma, todos os jogos do grupo da turma eh cancelados. Então a turma adia aí a sua estreia porque o Pedreira não apresentou o documento. A gente lamenta, mas isso é apenas a repetição daquilo que a gente vem acompanhando. Qualquer que seja o dirigente, seja do Pedreira ou de uma outra grande equipe que continua com a mesma mentalidade de trinta, quarenta anos atrás, está afadado ao fracasso. Nem preciso mencionar nomes de fulano ou de Beltrano ou deixo daquele clube. Quem agir com as velhas fórmulas do tempo do antigamente, do achismo, eu mando, eu posso, eu prendo e obedeço, não é mais assim no futebol. É só ver que o presidente da Confederação Brasileira de Futebol não pode sair do Brasil, senão vai ser preso. Existe a necessidade de planejamento, de organização, porque há uma legislação específica e tudo tem que ser respeitado. O futebol é um dos maiores negócios do mundo, que envolve grandes fortunas. Não interessa se é Pedreira, se é o Remo, se é o Barcelona. Todos disputam competições que tem um amparo legal da FIFA. Se não estiver organizado, tá fora. A gente lamenta pelo Pedreira, a retardamento aí do início da segundona, mas vamos aguardar. Um grande abraço e até a próxima, Bruno e os amigos da cultura. Beleza, Matoso, um abraço, é isso aí. O lembrando que o nosso operador do horário, Paulo Sérgio Pompeu, rapaz, já tá com a sua tradicional camisa do Real Madrid, que daqui a pouco pega a equipe do Getafe, jogo válido pelo campeonato espanhol, La Liga. O jogo também começa onze e quinze da manhã. Meio dia tem Neymar em campo, Neymar aí, que a nova sensação do futebol internacional é a Ligue 1, que é o campeonato francês, o Paris Saint-Germain, que pega a equipe do Dijon, o Paris Saint-Germain, que é o novo time também do Marcos Aleixo aí, já acompanha também a Ligue 1, vai tá acompanhando essa, né, né, Aleixo? Não, não, só a turno, eu só lamento que essa segundinha aí pra turno, parece que tá ficando uma novela, não é? A gente espera que a turno entre logo em campo, a expectativa do torcedor paraense, principalmente a de ver a Águia de volta, né, a série A do campeonato paraense e nós vamos torcer pra que a turno realmente faça um bom time e que claro, todos possam desempenhar um bom papel, uma pena nós presenciarmos ainda, como disse o próprio Matoso, uma situação como essa do futebol e a gente esperava que o distrito de Mosqueiro fosse bem representado como sempre foi e nós lamentamos que isso tenha acontecido, é claro que tudo depende da questão financeira, patrocínio, apoio e muitas outras coisas, que no caso é preciso que repensem aí o futebol paraense, tanto esses pequenos, como dizem pequenos, que eu acho que são grandes, porque é com muito esforço que eles vão a campo, mas principalmente Remo, Paes Sanduí e Tuna voltem à elite do futebol brasileiro. É verdade, Aleixo, a Tuna aí, como a gente falou, né, volta a jogar, então vai estrear, fica a critério da federação, vamos aguardar a nova data também, o a estreia da Tuna, como também das outras equipes da chave A1. O esporte fica por aqui, então, dia de hoje, é com você, então, bom dia, também Marcos Aleixo e Holanda aqui no Chita. Bom dia, Bruno. Bom dia, Bruno. Sete horas quarenta e sete, minutos sete e quarenta e sete. A seguir, no Jornal da Manhã. Não perca os detalhes do Drop Se Rasgam, que faz o aquecimento para o festival que acontece em novembro. É daqui a pouco, aqui na Rede Cultura de Rádio, a gente volta já. Jornal da Manhã. Não perca a estreia da série Diários da Floresta, uma das obras selecionadas no edital Cultura de Audiovisual, dia dezesseis de outubro, quinze pras onze da noite, logo depois do Roda Viva, na Tela da TV Cultura. Realização Floresta Cine Vídeo, patrocínio Ancine, fundo setorial do audiovisual, banco de desenvolvimento do extremo sul, cultura, rede de comunicação, governo do Pará. O ponto de encontro dos artistas é na casa do Gilson, sexta tem samba do Bilão, sábado a roda de samba é com Galo Garnizé e domingo o tradicional almoço com roda de choro. À tarde, o palco da casa do Gilson é da MPB. Casa do Gilson, trinta anos de choro, MPB e samba. Você ouve Jornal da Manhã, pelas rádios Cultura FM e Onda Tropical. O encontro de grandes mestres, Sebastião Tapajós, mestre Solano. É pra ti, é pra ti, e mestre Vieira. No show Acordes do Sírio, dia dezenove de outubro, quinta, oito da noite, no Teatro do SESI. Apoio Cultura, rede de comunicação. O Propaz Enem Digital está de volta para ajudar você a se preparar para o exame nacional do ensino médio. Propaz Enem Digital, de quarta a sexta, oito da manhã e cinco e meia da tarde, com reprise todo sábado, oito da manhã, na tela da TV Cultura. Propaz Enem Digital, realização cultura, rede de comunicação, Governo do Pará. Voltamos a apresentar, Jornal da Manhã, previsão do tempo. No Sudeste Paraense, manhã com céu parcialmente nublado, ao longo da tarde, céu variando de parcialmente nublado a momentos de nublado e a previsão de chuvas fracas e isoladas. Noite com céu parcialmente nublado, temperatura máxima de trinta e quatro e mínima de vinte e quatro graus. No Sudoeste do Estado, período da manhã com céu nublado, à tarde, céu parcialmente nublado e são previstas chuvas com intensidade variando de fraca a moderada durante o período da manhã. Noite com céu parcialmente nublado, temperatura máxima de trinta e dois e mínima de vinte e três graus. No Baixo Amazonas e Calha Norte, céu variando de parcialmente nublado a nublado com ocorrência de chuvas fracas e isoladas para o Baixo Amazonas. À tarde, são previstas chuvas rápidas em pontos isolados. Noite com céu parcialmente nublado, temperatura mínima de vinte e quatro e máxima de trinta e seis graus. Sete horas e cinquenta minutos, sete sintonia. Jornal da Manhã, informação na sua sintonia. Programa de extensão universidade da terceira idade da Universidade Federal do Pará, o FPA realiza na próxima segunda-feira dezesseis o segundo seminário velhice e atualidade. O impacto do envelhecer na sociedade contemporânea. Pois é, Alex, o evento acontece no Instituto de Ciências da Educação em Belém e é aberto a comunidade. O objetivo é discutir e promover a integração entre idosos e a comunidade acadêmica. O seminário vai contextualizar e evidenciar a realidade social em que os idosos brasileiros vivem. A programação começa às oito e meia da manhã e inclui palestras e debates como os dos direitos da pessoa idosa com o promotor público Valdir Macieira, a delegada Regina Maia e com a presidente do Conselho Estadual do Idoso, Valquíria Alves. Então, anota aí, Yolanda, na parte da tarde haverá troca de saberes sobre velhice na Amazônia, envelhecimento e família e a palestra política públicas de atenção ao idoso. Fique sabendo o primeiro, Jornal da Manhã, de segunda a sábado a sete da manhã, aqui na Cultura FM. Dicas culturais. Décimo segundo festival se rasgo está chegando e uma sequência de shows vai fazer o aquecimento para a programação que vem por aí os detalhes, a gente vai conferir na reportagem de Brenda Freitas. A partir de hoje, uma programação que vai reunir seis artistas paraenses vai dar o gostinho de quero mais já em preparação para o festival se rasgo em dois mil e dezessete. É o Drop se rasgo, uma mistura do que vai rolar no evento feito em lugares que não são comumente dedicados a shows, como explica o coordenador do se rasgo, Marcelo Damaso. O Drop se rasgo nada mais é do que o que a gente já fazia antes como uns pocket shows, que é um aquecimento para o festival, então a gente pega a programação, principalmente das bandas locais, obviamente que é quem está na cidade, e já faz um aperitivo, assim, já mostra mais ou menos o que que vai ser, né? Dá um gostinho de como é que vai ser o festival se rasgo. Então, a gente na verdade apenas mudou esse nome, colocou como Drops, por quê? Não serão somente pocket shows, também terão shows um pouco mais completos e tudo, com alguns shows que vão ter no clube do Zig, hostel clube. Um desses shows que vai fazer parte do Drop se rasgo é o de Inesita, a artista que no início da carreira foi focada na vertente erudita, já passeou pela música popular e hoje apresenta uma pegada mais autoral misturando estilos como o carimbó, a ciranda, o rock e ritmos latinos e psicodélicos. Sobre a apresentação de hoje, a cantora já adianta que vai tocar músicas do EP Normal de Pedra. Para esse pocket do Zig, a gente vai levar as quatro músicas do EP e mais umas três músicas inéditas que não estão nas E, que a gente vai arranjar para o Se Rasgo, mas elas já estão se encaminhando e a gente vai testar do pocket, para ver se elas funcionam. Para o Drop Se Rasgo, o organizador da festa, Marcelo Damasso, faz o convite. Todo mundo que estiver ligado, todo mundo que curte a música que está sendo produzida aqui em Belém e Pará, que enfim, que compareça, que frequente, prestigie esses novos artistas paraenses que estão compondo por aí. Então fica meu convite para que todo mundo compareça aos Drop Se Rasgo, serão todos gratuitos em locais separados, isso está na nossa página, no site se rasgo.com.br barra festival, também nas nossas páginas de Facebook e Instagram, com o nome de Se Rasgo, é conferir essa programação e se programar para ir ao vivo e tal, conhecer os artistas e tudo mais. Brenda Freitas, Rede Cultura de Rádio. Sete e cinquenta e quatro na Grande Belém. O Jornal da Manhã deste sábado, catorze de outubro, fica por aqui na apresentação Marcos Aleixo. Ideala e Holanda que nos chita. No áudio gravação Paulo Sérgio, Antônio Araújo, Daniel Almeida, Ivo Souza e Valdeci Oliveira. Na produção Joana Mello e Lucélia Fernandes. E os estagiários Juliana Araújo, Lorena Reis e Rodrigo Avelar. Edição Cássia Nascimento, Cláudio Lobato, Ana Tereza Brasil e Iolanda que nos chita. Chefia de reportagem Luiz Fernando Machado e Fabrício Matos. Coordenação de jornalismo Alexandre Lins. Coordenação operacional Adler Souza. Direção de rádio Beto Fares. Direção geral Adelaide Oliveira. E vem aí o embarque imediato. Outras notícias a partir das dez da manhã no Informe Cultura. E também nas redes sociais no Twitter arroba portal Cultura e no Facebook ponto com barra Jornalismo Cultura. Um bom dia pra você e um excelente final de semana. Um excelente resto de final de semana. Jornal da Manhã. Uma realização da Central Cultura de Jornalismo. Cultura, rede de comunicação. Versos no ar. Jornal da Manhã.